Jantê, eu e o velho Rufo aqui, ó, tem uns cachorrinhos, botei ali na guia, dá um dia bonito de sol, jantê, caminha com o velho, tá jantê, não é o Rufo não, eu tenho que botar o Rufo aqui, porque tem dois dolguinhos lá na praia, lá com eles, lá, ó, então o Rufo é safadão, né, jantê, não é o Rufo, ó, ai, pisar nessa água fresquinha aqui, ó, olha a aguinha aqui do morro, gente, ó, Rufo, para de puxar essa, ele puxa a guia pra ele se afogar, fica quieto, ó, para, 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 que saco, aqui, 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 para ver fica aqui gente desculpa gritaria com o rufo meu cara ele quer ir lá para os cachorros me arrastando eu já bote na coleira porque não pode caminhar muito vindo parando de casa até aqui o pessoal serviço ali um casal ou minha mulher tomando banho na praia a roupa aqui ó ó ó água é tão bem refresca tt ouve cá refresca tt gente eu tô sem camisa aqui o tono e treino a gente é tô em pé no saco trilha aqui a gente olha praia sem camisa o tono e pé no saco trilha pegando o solzinho a vitamina do som não é roupa ó bem legal arrastar o clã dos cachorros com o boquinho roubo que num saco trilha só noia que não sou nós Ah, o solzinho tá uma maravilha, gente, pra caminhar O céu tá bem azul, mas tem umas nuvens ainda O mar é atrás de mim, o mar é lá atrás, gente, ó Palhaço, Tony palhaço, trilha Rufo devagarinho, Rufo devagarinho Gente, vou ensinar uma coisa pra vocês Quando vocês vêm pescar pra terra Eu vou passar de baixo aqui pro outro lado aqui, tá, gente? Onde é que tá? Não tô enxergando o símbolo aqui O sol tá tapando, ó, agora eu virei Ó, gente, funciona uma coisa aqui pra gente Tá vendo aqui, ó Quando aqui a terra estiver assim, de uma hora assim, ó Enrugadinha aqui, ó, também tá cheio de enrugadinha aqui, ó Opa, onda veio aqui Não deu de mostrar, gente, ó Eu quero mostrar uma tatuíra pra vocês Como é que se tira a tatuíra? Tá, Rufo, botou a perna por cima aqui Deu Vamos lá pra cá, Rufo, que a onda estragou ali, Rufo, ó É, aqui, mas a onda veio por cima aqui, gente Esse enrugadinho aqui, ó Ó, gente, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Que a onda já vinha ali A onda não dá de eu pegar a tatuíra Ó, cadê vindo a onda? Não dá Não dá, gente Quero mostrar uma tatuíra que você vai andar Como se você não conhecesse tatuíra, né? É pro pé do saco mesmo Ô, senhora Põe o pé no saco, trinta Ô, celular, né? Ó, agora tem uma tatuíra subindo meu pé aqui Hoje não deu, gente Eu queria pegar uma tatuíra A onda não deixando eu voltar Todo mundo faz tatuíra, né, gente Só aí mostrando Quando a terra tá enrugadinha, assim, ó Que a maré desce Viu, Janterra? Aí vocês podem pegar a tatuíra É, Rufo, ó Ih, tomou uma aguinha geladinha, hein, vô Sempre que choveu muito tem essas Esses riozinhos, gente Vem aqui pra escorre na praia, né? Olha o rufo, que não é polvo nem nada Eu tomo água dentro, né, Rufo? Olha a janterna Ah, coisa boa Pô, mas não deixa eu marcar o coroa Que vocês não se assustarem, gente Eu vou passar pro outro lado da câmera Isso, tá, olha Agora sim Agora a imagem magnética da natureza, né? Né, a rua não tem no saco, não trilha Caminhando com a penóloga, né Sem camisa de bremudinha De bremuda, né? O rufo tá com o casaco dele de pele Ele não marca pra nada, né? Vô, ó Vamos dar uma voltinha Que eu não quero caber muito contigo Vamos voltar, vamos lá pra sombrinha Vem cá Pra sombrinha de novo Lá tem uma sombrinha de um pinheiro lá Que é legal, ó Vô, ó Agora eu vou ter que andar na guia aqui Porque eu solto ele Mas tem dois cachorrinhos ali Daí ele vai lá molhar O guri já grita Ai, vai morder meu cachorrinho Então É, saco Ele não morde Mas como é que é? Ele tá rolo Os cachorros dela estão soltos O meu taranguinho O cachorro velho Que não morde mais ninguém Mas Eu fujo de confusão Né, gente? Né, rufo? Fujimos de confusões Ali tem uma sombrinha ali Que verão E eu venho pra cá, gente Vou mostrar para os têm delas Ai, gente Não, rufo O pé no saco dele Ali, ó Tem dois pés Daqueles pilos, né? A gente diz pinho, pinheiro É pinos O pinheiro mesmo É o americano aqui, né? Tem lugar de sentar E os caras veem ali É ruim Porque as vezes Os caras em barraca No verão Porque é da sombra, né? E daí tira o lugar Do pessoal no verão Vem aqui sentar Na sombra aqui As crianças As senhoras mais idosas Os caras mais jovens Que nem eu Assim, né? Então fica ruim, né? Rufo? E para falar para vocês Esses dois píneiros É a única sombra Que temos nessa praia Aqui, tá? Já tem Bem que podia ter mais Pé desses pinos Por aqui, né? Fazer sombra Opa Opa Tô aqui pelo chão Pisei no espinho Rufo Aqui, gente Espetou no meu pé Do Tony Coitadinho do Tony Vamos, espinho Ah, não Não vou mais Espetou no meu pé Rufo Rufo Vou ficar por aqui Vou ficar por aqui Ó, gente Ali o pessoal Sendo aqueles pau ali Aquela Botar ali Tem um negócio Para, Rufo Para, Rufo Ai, não se Cego Tá, tá, tá Vem pra cá Opa Deixa eu baixar aqui Então aqui A sombrinha Que tem por aqui O pessoal Traz esse pau Aqui na praia Tá, Rufo O pessoal Traz esse pau Aí Bota pra sentar Aqui na sombrinha Tem coisa melhor Não tem, né, gente? Vou deixar aqui Vou lá pegar Minha roupa Até eu ver Pra cá Vou dar ali em cima Minha camisa Rufo Deruna Pietra Cansa, Lirita Porque, pessoal Tu vai ficar bravo Se eu te deixar aqui, ó Eu deixo aqui A tua guia Aqui, ó Ó Pra que eu não Ir lá nos cachorros Tá, ó A guia Deixa aí Eu vou lá Já vim trazer a roupa, tá? Ó, tem uma grinha ali Pra ele entrar Ali, ó Não, agora enche Tem uma poça d'água, pessoal Ali pra dentro Daquele mato Ali tem uma poça d'água ali, ó Tem três até Eu vou levar lá Pra ele tomar um banho lá Se refresquer lá Que eu vou aproveitar Se tiver sabonete Até dar um banho nele Um shampoo dele Às vezes eu trago Mas eu não trouxe Vou banho na água doce Os açudezinhos ali Chego na beirada Dou um blender Vou dar um de mangueira Hoje nele É que o sol tá quente Tá, gente? Vou ver se o Rú Vai incomodar Lá pegar a roupa Vou trazer aqui pra sombra Pra sentar aqui Nessa talbinha aqui, ó Pô, uma talbinha boa Vou ficar aí Que eu já volto aí Ai O problema é Esse cara fica longe De mim os espinhos Lá pegar meu chinelo De pinto Fica aí, tá? Já volto aí Os pés no saco Vamos ver como é que ele se comporta Os pés no saco Vamos ver Fica aí, fica Fica Vai pegar minha roupa Me enxergar de dedo, tá? Trazer pra sombra Antes que outro O faça, né? E daí tira Pegar minha garrafinha d'água E daí tira a minha vez Que nem eu vou voer Ele pode voer a guia Pra vir atrás de mim Daí eu tô ferrado Uma guia nova ainda Já fez isso antes, né? Um dia Eu comprei outra guia novinha No dia que eu comprei a guia Uma guia boa mesmo Forte pra ele Ela é grande Deixei ele em casa Assim, né? Com a guia Pra ir acostumando Quando eu voltei Só tava a coleira da guia No pescoço dele Eu vou eu Bem em cima Você foi a minha guia Vou pegar minha roupa aqui, gente Eu deixei nessa pietra Aqui, ó Las pedras Ó É a minha camisa Linha, gente, ó Minha garrafinha d'água Vou pegar minha mochila Do drone O drone Ah, o drone tá no reparo Tá, gente? Eu mandei fazer um reparo no drone Vou recolher aqui Ui Mosquito que anda muito Um mosquito aqui, né, pessoal? Meu vento sura, né? E com o vento sur Os mil quitos aparecem Vou pegar aqui Vou pegar aqui a minha A minha garrafinha d'água O rufo já deve ter agoniado lá o pé no sol